Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mili apresenta A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra Que vivia saltitando e cantando por aí Sem se preocupar com a vida De repente, encontrou uma formiga no caminho Que carregava uma folha e perguntou Olá, amiga formiga! Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará E temos que aproveitar para descansar Tomar sol e se divertir Não, 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 amiga cigarra Nós, formigas, não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora Pra guardar comida pro inverno O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome Só pegava uma folha para comer Um certo dia, tomando sol Passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia! A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar para que as suas colegas Levassem folhas para o formigueiro E decidiu que iria aproveitar para se divertir Certo dia, a rainha do formigueiro Ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando Foi até elas com uma cara de brava E ordenou que a formiga voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida Quando chegar o inverno Você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha E disse O inverno ainda está longe Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria Era somente aproveitar a vida Sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno A cigarra começou a sentir frio E começou a sentir fome também Lembrou então O que a rainha das formigas havia falado Sobre guardar comida E construir uma casa Entrou em desespero E foi correndo para a casa da formiga Pedir ajuda Ao abrir a porta A formiga olhou para a cigarra Que tremia de frio E a levou para dentro de casa Logo, a colocou perto da fogueira E lhe deu uma xícara de chá bem quente A cigarra então Olhou para a formiga E agradeceu Na mesma hora A rainha do formigueiro apareceu E então disse à cigarra Aqui no reino das formigas Todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco neste inverno Você deve fazer o que sabe de melhor Cantar e dançar para nós Para a cigarra E para as formigas Aquele inverno Foi o inverno mais feliz de suas vidas Fim Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha Me之前 Bom queira Merite Minter 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 Minter